Pipoca na panela, pipoca na panela, começa a arrebentar Oi gente, tudo bem por aí? No vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês lançamento Monan, xarope da Monan de pipoca Desde 1912, fazendo a gente gastar Se eu tivesse nascido em 1912, eu tinha quantos anos? Vocês já sabiam desse lançamento aí, gente? Dessa linha aí? Confiste, R e R Desculpa meu francês, hein? Porque eu não sou poliglota Preparado, alimentício, sabor, pipoca Não contém fruta Até porque pipoca vem do milho Minha fruta, né? Faz sentido Não contém glúten E os ingredientes Açúcar, água, aroma natural e corante caramelo É isso É isso, eu sou fã de pipoca, gente Amo uma pipoquinha com cafezinho preto Delícia, meu pai do céu Então quando eu vi esse lançamento Eu falei Foi feito pra mim Obrigado, meu Deus A cabeçuda aqui esqueceu de comprar água com gás Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar purinho como se fosse um licor Porque tem um povo aí que me acompanha Que falou que é assim que se experimenta a xarope Gente, é purinho mesmo É assim mesmo que nós experimentamos Primeiro vamos abrir Ai, meu Deus do céu Jesus amado Sabe aqueles carrinhos, gente? De pipoca Aquelas pipoca doce Cururida Aquelas pipoca da infância Que nós enchi o saco do pai e da mãe pra comprar Tem esse cheirinho de infância Pipoca de infância Ai, gente Uma pipoca doce amanteigada, sabe? Açucarada Nossa Amei, ó É da boa Vou ver Ai, gente Vou até tampar pra não fugir meu aroma aqui da garrafinha Vamos entrar pra tomar uma xícara de café Meu pai Meu Deus Purinho, purinho, purinho Ele foi aprovado É qualidade É delícia Cumpre o que promete É bom, gente É bom, 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 bom mesmo Ó, sinceramente Mas agora o que não quer calar Fica bom com café? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje O que eu vou fazer? Vou fazer gelado, tá? Mas eu sei que tem o povo aqui que não gosta de café gelado Você faz quente É só mudar a temperatura Vou fazer leite Ele Um expresso aí E gelo É isso Vou fazer aqui, ó Dois Amenô Ridícula Eu sou A máquina tá esquentando Já coloquei uma cápsula aqui dentro De preferência, escolha um expresso Que não tenha, assim, muito aroma Um perfil sensorial mais neutro Pra não bater de frente aí Com a pipoca Olha como o Amenô é bem bonitão Daí, vocês gostam do Amenô? Acho que vai dar boa com a pipoca Resumindo aqui, é isso Essa experiência aí que eu vou fazer com vocês Gelo Gelo, muito gelo A extração do expresso aí Antes de qualquer coisa aqui Já faz o expresso Pra ele dar uma mornadinha Porque quando você enfiar aqui Pra não derreter tudo o gelo Ficar assim uma coisa aguada Agora aqui vai de Zoiometro Né, mas é em torno aí De 30 No máximo 40 ml Que geralmente Que eu uso, né Depende também do tamanho Do teu copaço aí De café Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Ai que lindo Acho que já tá bom Porque eu sou uma pessoa exagerada Vamos rápido Antes que derreta o gelo Daí vai ter gente que vai falar Mas também Você ficou falando Derreteu tudo Ah que pena Eu ia falar com muito cuidado, né Gente Gente Ficou bonito, né Meu Deus Tem seu charme Olha isso daqui Tenho até medo de derrubar Porque a pessoa aqui Agora vamos à diversão Eu quero Agora unidos venceremos, né A pessoa aqui foi um pouco exagerada Agora quero ver misturar Com muita delicadeza Coisa que eu não tenho Tá bem misturadinho aí Vocês estão enxergando? Melhor que eu Ficou bonito, hein Fica maravilhoso Delícia Só digo uma coisa pra vocês aí Vocês têm que provar Congelou meu cérebro Meus dentes Meu estômago também Meu pai do céu Delícia Sucesso Super aprovado, gente Delícia Vale o investimento Isso Se você gosta de pipoca, né Se você não gosta de pipoca Já fica o pézinho atrás aí, tá Eu não aguarancho Mas pra quem ama pipoca, gente É pipoca purinha Valeu, hein Meus 34 pila E a dica do vídeo Do dia é Escolha aí um café Pode ser até coado, tá Gente Não precisa ser Você não tem cafeteira De cápsula Não esquenta a cabeça Se você quiser de café Tá valendo Mas escolha um café Que não tem aroma Gosto Um perfil sensorial aí Tão mais predominante Do que a pipoca Que vai roubar a cena da pipoca O importante é isso Daí o leite da tua preferência Gelo é gelo, né Qualquer um tem em casa Faz Simples O negócio é só comprar o xarope Que o resto Qualquer um tem em casa Humildade Não precisa nem falar Porque Desparece no meu rosto Coloca aí nos comentários Qual receita Você faria Com esse xarope Da Monã De pipoca Vocês acham que combina Com o que mais Se esse vídeo tiver Bastante visualização Trarei Novamente Logo Logo Muito, muito logo Outro lançamento Da Monã Pra vocês Vou ficando por aqui No vídeo de hoje Falando pra vocês Que Monã É top Gente É Bão demais Dá conta Obrigada pela presença Se inscreve Deixe seu comentário Seu like Obrigada E nos vemos No próximo vídeo Se eu fiquem com Deus Beijo Tchau E